Fala investidores, bom demais da conta por aí, aqui nas Minas Gerais, tudo tranquilo? E de hoje nós vamos falar sobre a recente notícia da atualização de que pé que está o Shibarium. Você vai ver que já está bem avançado através dos testes e tem correlação com o último teste acontecido na rede da Ethereum, que foi ali no dia 8 de junho, quando iniciou os testes para a implementação da Demerge. Eu tenho comentado para vocês que eu acredito que sinceramente o Shibarium vai sair quando a Demerge da rede da Ethereum estiver pronta, quando nós já estivermos na Ethereum 2.0, que vai ser a migração do Proof of Work para o Proof of Stake. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender muitas coisas, como está sendo desenvolvido o projeto do Shibarium. Eu sou o Germano aqui do Investidor Matuto, já peço a vocês de casa humildemente que sente o dedo nesse like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vou pedir um outro favorzinho para você também, confira se realmente você é inscrito, porque muitas pessoas acreditam que são inscritas e na verdade não o são. Então confira aí embaixo se você é realmente inscrito. Como também quero falar para vocês que nós lançamos um clube de membros, onde nós estamos ensinando análise gráfica e também análise fundamentalista através do clube de membros aqui mesmo do YouTube. Pessoal, e a meta de likes para esse vídeo é de 2 mil likes e eu conto com vocês, lembrando que no último vídeo que a gente falou que ela poderia chegar a um dólar com relação às queimas que estão acontecendo através do Shibburn, nós já chegamos a quase 1.600 likes. Então conto com vocês, ShibaWarm, para que a gente possa chegar aos 2 mil likes. Bom, vamos começar então já indo para a minha tela e agora nós estamos no Twitter oficial da Shiba Inu. Eu sempre falo para vocês que aqui é a fonte oficial de informações e nós temos aqui que há três horas atrás saiu e a todo momento está sendo retweetado essa questão da atualização. Vamos direto para onde que está a fonte da informação. E ocorreu no dia 8 de junho a Testnet, a atualização, e deu muito certo. E hoje, nesse dia de hoje, o Mazir, Mazir Sadri, está fazendo esse anúncio da Unification que está dando muito certo. E ele vem aqui, olha, falando. A família Unification, incluindo a fundação, os validadores e os delegadores participantes se uniram para concluir com sucesso uma atualização histórica na rede Unification para a V2, que é a segunda camada da rede da Ethereum. Às 11 horas do dia 8 de junho de 2022, a Mainnet foi interrompida com sucesso de acordo com a proposta de governança. Cada operador do validador exportou o dado da cadeia a partir do bloco Fond Mainnet, Mainnet One, número 11.039.060, dos dados da cadeia de seu nó, para o Nova Gênese, e executaram o processo de migração da Gênese, que transformou a exportação da Gênese para o novo Cosmos SDK versão 042. Os operadores validadores estavam em constante comunicação via Telegram e Discord, cruzando seus resultados do hash SHA-256 da Gênese migrada, para garantir que todos os operadores tivessem exportado e migrado corretamente. Uma vez que os hashes do Gênese foram verificados entre os operadores como todos correspondentes, os operadores reiniciaram seus nós com os novos Gênese, iniciando a Fond Mainnet 2, às 14 horas, em UTC 0, o novo horário da Gênese especificado na proposta de governança. Os nós começaram a se comunicar entre si para propor e assinar o primeiro bloco. Após um tempo relativamente curto e estressante, o poder do validador chegou a um consenso e o bloco 1 foi produzido e a nova cadeia nasceu. A atualização exigiu cooperação massiva, participação e adequadamente unidade entre todos os membros para garantir uma atualização bem-sucedida e foi capaz de prosseguir em um histórico de 3 horas conforme planejado com o tempo de inatividade mínimo possível, continuando a posição da unificação entre os blockchains mais eficientes para as empresas e o DeFi, que justificam a continuidade de governos, consórcios e parceiros corporativos que cresceram com a fundação desde o lançamento inicial da Mainnet em 2020. A Web Wallet e o Explorer do Unification também foram atualizados para refletir barra aproveitar com precisão todas as novas alterações, com mais novos recursos, incluindo governança adicional, chegando aos formatos da Web como resultado das atualizações em breve. Melhorias no Bacon WRK Chain. O fã do Mainnet já experimentou um aumento significativo na velocidade e eficiência energética após a atualização, que está em vigor antes mesmo do surgimento das atualizações do Bacon, que levaram essas otimizações ainda mais longe. Melhorias de redes possíveis e WFund. A atualização não apenas permite velocidade e eficiência massivas, mas também abre as portas para os novos recursos de ferramentas existentes, incluindo beacons, e talvez o mais importante, estabelece o caminho para a compatibilidade cruzada do Fund, não apenas em nossa rede interna, mas também em todos os EVMs e protocolos, produtos e plataformas compatíveis com o Cosmos. Essas ações serão possíveis com o surgimento do WFund, que será lançado com o lançamento dos protocolos Gravity Bridge como parte da próxima plataforma. A WFund já está planejando o uso private testnet de vários projetos de larga escala para oráculos e uso adicional, e continuará a crescer em uso com todas as suas opções, incluindo o projeto L2 de uma grande escala, no qual a unificação está colaborando fortemente no desenvolvimento. Além disso, a atualização para o Cosmos SDK 042 abriu as portas para que muitas ferramentas de terceiros existentes interajam facilmente com o Fund MyNet 2, pronto para uso, com pouca ou nenhuma configuração adicional, graças à interface GRPC padronizada e hash pontos finais. Isso inclui integração Ledger, integração de carteira Kepler, Explorer Big Deeper, para citar apenas alguns. Felizmente, as atualizações futuras agora podem ser lançadas de uma maneira muito mais fácil, sem a necessidade de validadores para coordenar um push agregado. De fato, o trabalho já começou na próxima atualização para facilitar a integração do WFound e do IBC. Fundo de Desenvolvimento Comunitário da Unificação. Conforme prometido, o fundo comunitário distribui uma doação XFound para aqueles que ajudaram na atualização, principalmente durante a fase Testnet, e permitiu uma atualização tranquila. Esses fundos foram distribuídos a todos os validadores que iniciaram e ajudaram no processo Testnet, aumentando a doação para seis XFound. O sucesso e a participação do programa e distribuição mostram apoio colaborativo contínuo da comunidade. Prova. O último XFound. Após discussões no grupo do Unification Telegram, houve um pedido para que a fundação garantisse a garantia de não aumentos futuros nas emissões do XFound. Não há planos para a fundação permitir aumentos adicionais, mesmo por meio de propostas, e a fundação tomará as seguintes ações para remover quaisquer possibilidades técnicas para futuras extensões. O algoritmo de emissões será desabilitado assim que a emissão final for concluída e enviada como um beacon. Pós a emissão final do XFound, haverá um período de carência de um mês para os operadores e do validador reclamarem e cunharem suas emissões acumuladas. Ao final do período de carência de um mês, qualquer XFound não reclamado será perdido, deixando uma oferta total de menos de R$ 10 mil. No final do período de carência de um mês, a chave da assinatura usada para reemisticar o XFound no contrato inteligente será revogada e destruída no nível do contrato, desativando efetivamente o processo de reivindicação barra mint. Sem uma chave válida, não será possível cunhar novas XFound, incluindo quaisquer emissões não reclamadas, portanto aproveite o período de carência de um mês. Como o design inovador das emissões do XFound cessaria as emissões após uma queima de chave. O plano descrito é o equilíbrio certo para garantir a prova de fim de emissões, permitindo que o cronograma atual continue. Além disso, para evitar qualquer divisão recursiva e incômoda, o XFound final emitido em 22 de agosto, conforme programado, será dividido entre 20 e não são os 24 habituais. Agora vem o importantíssimo para a Shiba Inu, que é o Shibarium. O Shibarium Private Alpha Testnet está funcionando com sucesso há várias semanas e está permitindo que nossa equipe de desenvolvedores crie as ferramentas de suporte necessárias antes da implantação pública do Beta Testnet. A principal ferramenta em desenvolvimento pesado é o aplicativo de carteira, que se destina a ser um aplicativo abrangente que abrange transferências bidirecionais de ativos entre L1 e L2, transferência de ativos em cada nível respectivo, stake em barra delegação, e em versões futuras, integração ShibaSwap, que também será implantado em L2. O Shibarium está sendo construído e aprimorado a tecnologia bem estabelecida, testado em batalha e robusta com o XFound, e particularmente o Oracle of Oracle's OOO, que desempenhará um papel fundamental na rede e como AAM. O Shibarium Public Beta Testnet está planejado para implementação no terceiro trimestre para coincidir com a atualização do FUND Testnet, que inclui as atualizações IBT, Gravity e WFUND muito esperadas. O Beta Testnet público permitirá que as partes interajam totalmente com a rede, incluindo o processo de validação. Os próximos meses para a unificação. A Unification Foundation tem continuado o desenvolvimento inovador desde a sua criação em 2017, através de muitas fases do mercado de blockchain e continuará a inovar ou servir o mercado. Estamos ansiosos pelo que está planejado para os próximos meses com o Shibarium, o último XFound, a próxima atualização na MyNet e o nascimento do WFound. O tempo previsto para a atualização a seguir será no terceiro trimestre e a equipe começará a trabalhar com a comunidade de validadores nos elementos de lançamento e atualização. Bom, então vamos lá pessoal. O que nós temos? Shibarium, Testnet Pública a partir do terceiro trimestre. Terceiro trimestre nós estamos falando aí a partir de julho. Então, a possível atualização da rede da Ethereum vai acontecer em agosto e possivelmente logo em seguida nós já teremos a Testnet da rede pública através do seu beta e depois aí a sua possível implantação. Então, o Shibarium está andando a passos largos. Para quem não entendeu o porquê de se falar tanto no Found, é que o Found é da equipe que está desenvolvendo o Shibarium e ele precisa que seja desenvolvido todo esse ecossistema para que o Shibarium saia. É um conteúdo um tanto complicado, eu sei disso, mas você que investe em Shiba Inu e gosta da Shiba Inu, comece a entender que isso é positivo, muito positivo para a nossa criptomoeda chamada Shiba Inu. Ainda não dá para chamá-la de criptomoeda e nem vai dar para chamá-la de criptomoeda, na verdade ela é um token, conforme eu já falei várias vezes aqui para vocês, apesar de que ela vai ter aí um livro próprio, porém vai rodar na segunda camada da Ethereum. Bom, qualquer dúvida deixa para mim nos comentários aí que eu quero poder esclarecer para vocês, caso eu saiba, se eu não souber eu vou buscar para que a gente possa aprender junto. Então pessoal, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Grande abraço a vocês, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.